Nesse vídeo você vai aprender como divulgar os seus links de afiliado da Shopee e realizar vendas através da internet sem investir nenhum real de forma totalmente fácil e simplificada. O afiliado da Shopee tem uma vantagem muito grande que é ter a duração do link de afiliado dele de 7 dias no computador ou celular de quem clica no link dele. Isso faz com que você consiga realizar muito mais vendas de produtos da Shopee que muitas das vezes você nem divulgou. Ou seja, quanto mais pessoas você tem clicando no seu link de afiliado, mais possibilidades de vendas você tem. E eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês podem divulgar os seus links de afiliado e conseguir realizar vendas com essa estratégia. Mas antes, deixe-me apresentar. Eu me chamo Jaqueline Coelho. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando agora por aqui, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e já se inscreve para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. A estratégia que nós vamos utilizar é de você criar anúncios através de um site chamado Classf. Nesse site você consegue criar um anúncio totalmente gratuito, promovendo e divulgando ali o produto que você quiser através da Shopee como afiliado. Para você se cadastrar, o cadastro é totalmente gratuito. Vou mostrar aqui agora o passo a passo para vocês. O site que você vai utilizar é esse aqui, o classf.com.br. Se você tiver dificuldade para acessar esse site, o link também vai estar logo abaixo aqui para facilitar para vocês. Acessando então esse site aqui, você vai clicar primeiramente aqui em cadastre-se. E aqui é onde nós vamos criar uma conta para você criar aí o seu anúncio aí do absoluto zero. Então você vai colocar aqui o nome de usuário e o seu e-mail, vai aceitar os termos e condições e vai clicar aqui em cadastrar. Vou colocar aqui o meu e-mail. Colocou aí seu nome de usuário e seu e-mail, você vai aceitar os termos e condições, vai clicar aqui para receber e-mails e vai clicar em cadastrar agora. Usuário registrado, agora você precisa confirmar o seu cadastro. Então você vai acessar o seu e-mail e vai confirmar aqui a sua conta. Quando você acessar o seu e-mail, você vai clicar aqui no e-mail que você recebeu e aqui vai chegar para você a sua senha de acesso. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui para acessar o site normal aí. Aí você vai colocar aqui o e-mail que você inseriu lá no seu cadastro e vai copiar a senha que você recebeu aqui no e-mail, vai voltar lá e vai colocar aqui a sua senha. Vai clicar aqui em entrar e prontinho, nós já estamos aqui dentro da sua conta aqui para você criar o seu anúncio aí de forma totalmente gratuita. Aqui você pode colocar uma foto sua aqui, por exemplo, você pode editar o perfil aqui e colocar aqui, por exemplo, uma foto sua. Mas o que nós vamos fazer aqui então? Você vai voltar aqui em meus anúncios. Aqui você tem a opção de publicar agora um anúncio, que é o que nós vamos fazer. Então você vai clicar aqui em meus anúncios, publique agora um anúncio. E aqui nós vamos escolher então o que nós vamos publicar. Aqui você vai escolher a categoria do produto. Então, por exemplo, suponhamos que eu vou pegar um produto ali de moda e beleza. Eu vou ir lá no site da Shopee, vou acessar aqui, por exemplo, shopee.com e vou escolher ali o produto que eu quero divulgar como afiliado ali da Shopee. Busquei aqui T-Shirt, que são aquelas blusinhas e eu vou localizar aqui algumas T-Shirts. Olha só para você ver, esse kit aqui com 5 T-Shirts, R$69,99, ou seja, vale muito a pena. Suponhamos que eu vou clicar aqui sobre essa, eu vou vir aqui e a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu preciso de uma extensão aqui no Chrome para baixar todas as fotos aqui desse anúncio. Se você quiser aprender como usar essa extensão, como baixar, eu tenho um vídeo específico aqui no meu canal. O link dele vai estar aqui nos cards e na descrição aqui do vídeo. Então, assiste lá para você aprender. Mas, basicamente, eu vou baixar aqui as fotos e imagens aqui desse produto. Vou clicar aqui para baixar. Então, ele vai baixar as fotos e os vídeos aqui desse produto que nós vamos utilizar para essa estratégia. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o link aqui desse produto. Então, eu vou copiar o link lá na barra de navegação, vou copiar ele todo. Vou acessar aqui o meu programa de afiliados aqui da Shopee. Acessei aqui, então, o programa de afiliados. Vou clicar aqui em link personalizado. Vou colar aqui o link do produto que eu copiei lá na barra de navegação. Aqui eu posso colocar a estratégia, por exemplo. Vou colocar assim, class, para eu saber que foi do site que nós vamos usar a estratégia. Vou clicar aqui em obter o link. E ele vai aparecer aqui o link aqui para mim de afiliado. Vou copiar o link. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos voltar lá para criar propriamente o anúncio. Então, eu vou colocar moda e beleza. No título do anúncio, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, blusa, baby look e camiseta. Então, você pode colocar aí o título que você quiser. Na categoria já vai estar. Agora, o que a gente precisa? Colocar uma descrição. Na descrição, como se trata de um produto físico, normalmente aqui no próprio anúncio já tem a descrição do produto. Então, aqui, você pode copiar a própria descrição aqui do produto, falando sobre ele. Copiar e vir aqui no anúncio e colocar aqui, por exemplo, na descrição aqui, a descrição ali do anúncio. Então, eu vou vir aqui. Texts. Combinam com todos os estilos. As quatro estações do ano. Seja para o trabalho, dia a dia ou sair com as amigas. Aí, aqui tem tecido de algodão, envio rápido, compra segura, produtos de qualidade. E aí, você vai ver aí o que você vai deixar. Por conta do autodiro, nossos kits são enviados em cores sortidas. Aí, aqui tem as informações. Tem as informações aqui de medidas em relação ao tamanho e as dúvidas frequentes aqui. Você pode deixar todas as informações que você julgar que é necessário. E vou colocar assim, ó. Para, adquirir, copie e cole esse link. E vou colocar aqui o link do produto. Então, vou voltar lá na Shopee. Vou copiar o link de afiliado. Vou voltar aqui no anúncio. E vou colar esse link aqui. Esse link, ele provavelmente não vai ficar clicável. Por quê? Porque nós estamos na descrição aqui do anúncio. Mas, você colocou para adquirir, copie e cole esse link. E aí, você vai deixar o seu link de afiliado. Para a pessoa copiar o link aqui. E colar lá na barra de navegação. Em relação ao preço. Aqui, você pode colocar. Então, aqui, por exemplo. Aqui tem o valor. É um produto de R$69,99. Então, você pode voltar aqui e colocar. Ou R$69,00. Ou colocar aqui R$70,00. Aqui, por exemplo. Fica a seu critério. E aí, o que você pode fazer? Carregar uma nova foto. Lembra que na extensão, nós baixamos todas as imagens e vídeos ali do anúncio? O que você vai fazer? Carregar uma nova foto. Vai subir essas fotos para cá. Essas fotos, elas ficam nessa pasta. Vou abrir essa pasta. Kit T-Sheet. E aqui vão ter as imagens. Posso selecionar as imagens aqui. Subir elas para cá. E elas vão aparecer aqui. Todas as imagens. Lógico que nem sempre você vai conseguir anexar todas as imagens ali do produto. Mas, você pode anexar as imagens que você julgar melhores ali no caso. Está carregando aqui as imagens. O que você pode fazer também? Bem, aqui você pode colocar um vídeo, mas esse vídeo precisa estar hospedado no YouTube para você colocar aqui o link do vídeo. Olha só, subiu todas as imagens aqui que a gente colocou aqui no nosso anúncio. Esse vídeo que você pode colocar aqui, você pode inserir uma URL do YouTube e colocar o link desse vídeo para ele ficar aqui dentro do seu anúncio. Quando a gente baixou as fotos, veio também um vídeo. Olha só para você ver. Vou abrir aqui o vídeo. Veio esse vídeo aqui, ó. Veio esse vídeo aqui, por exemplo. E o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse vídeo aqui e anexar no meu canal do YouTube como não listado. Ou eu posso deixar ele visível ali, por exemplo, como um shorts também, por exemplo. E eu posso pegar o link desse vídeo e anexar o link desse vídeo aqui para que ele fique visível para as pessoas visualizarem ali no meu anúncio. E aí você vai deixar aqui embaixo o seu telefone. Se você quiser, ou seja, se as pessoas puderem entrar em contato com você, você pode colocar o seu telefone aqui ou você pode deixar sem o telefone também, uma vez que você já deixou o link de afiliado ali. Você vai clicar aqui em aceito os termos e condições. Não sou um robô. E vai clicar aqui em publicar anúncio. Feito isso, as pessoas vão conseguir visualizar o seu anúncio da forma que você deixou ali com o seu link de afiliado da Shopee. Já publicou aqui o anúncio, tá vendo? Ele vai estar como pendente, porque eles vão analisar e aprovar ali o seu anúncio. Agora eu vou clicar em pré-visualizar o anúncio e observe que ele já está aqui, tá vendo? Então aparece entrar em contato com o anunciante, ver mais anúncios. Aparece tudo certinho. Se a pessoa clicar aqui em ler mais, ela consegue ver aqui toda a descrição do anúncio que a gente colocou e consegue, inclusive, copiar aqui o link. E se ela abrir esse link aqui e comprar, eu vou receber a minha comissão ali como afiliada ali daquele produto. Por quê? Porque nós pegamos o link da página de vendas aqui e é o seu link de afiliado. Vou voltar aqui, por exemplo, em anúncios. Você pode clicar aqui em meus anúncios e aqui você vai visualizar. Então, por exemplo, validação pendente, tá vendo? Por quê? Porque eles ainda não analisaram e aprovaram aqui o meu anúncio. Em relação à quantidade de limitação de anúncios, por enquanto é totalmente gratuito e não tem limite. Ou seja, você consegue anunciar isso aqui quantos produtos você quiser. Se você fizer essa estratégia aqui, eu tenho certeza que vai funcionar e você vai conseguir realizar muitas vendas aí como afiliado da Shopee. Se você quer ter sucesso como afiliado da Shopee, eu recomendo o curso Método Lucrando com a Shopee, que inclusive é do meu marido. Se você tiver interesse em aprender, eu super recomendo. Lá você aprende muito mais estratégias de forma totalmente detalhadas. O link para você adquirir o Método Lucrando com a Shopee vai estar logo abaixo aqui na descrição. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui para mim nos comentários. E se você aplicou a estratégia e também teve resultados, comenta aqui para que outras pessoas possam se incentivar e também aplicar essa estratégia. Um grande abraço para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!